Boa tarde. Boa tarde. Alguém aqui já teve numa apresentação, numa aula, onde algumas pessoas não estavam prestando atenção e estavam usando o celular? Levanta a mão. Eu mesmo sempre uso o celular nas aulas. Pois é. Os professores, oradores, têm tido dificuldade hoje em dia de despertar o interesse e manter o pessoal interessado quando você tem uma telinha brilhante, interativa, você tem controle sobre o conteúdo, você está sempre em contato com seus amigos. É difícil competir nessa telinha brilhante contra a gizilosa, não é verdade? Alguns professores chegaram no limite. Tem um professor que perdeu a paciência, tirou o celular de um aluno e jogou pela janela. Um outro professor, de uma universidade de São Paulo, pensou muito no que fazer e resolveu instalar um bloqueador de celular na sala de aula. No dia seguinte, o pessoal não conseguiu usar o celular. Até que saiu nos jornais. O professor inova e instala bloqueador de celular na sala de aula para alunos prestarem atenção. Passados alguns dias, o professor recebe uma notificação judicial. é contra a lei bloquear o serviço de utilidade pública. Será que não daria para usar essa e outras tecnologias a favor da educação e não lutar contra ela? Imaginem um desastre natural. Um tremor de terra, erupção vulcânica, uma inundação. As pessoas estão isoladas nas suas casas. Sem água, sem eletricidade. Há suspeitas de vazamento radioativo, vazamento de gases. E a recomendação é que ninguém saia de casa. Mas existem vítimas espalhadas pelas ruas. Então é montada uma equipe e essa equipe recebe uma missão especial. Construir um robô completamente autônomo, ou seja, sem nenhum tipo de controle remoto, que seja capaz de navegar por esse ambiente acidentado, desviar de obstáculos e detritos, localizar as vítimas, resgatá-las e levá-las para um local seguro. Será que é possível fazer esse tipo de robô? E quem será que seria capaz de construir esse tipo de robô? Cientistas? Engenheiros? Empresas de alta tecnologia? A verdade é que milhares de crianças e jovens de todo o Brasil já são capazes de construir esse tipo de robô. Numa escala menor, claro. Mas com todas as características que eu comentei. É impressionante ver esses jovens trabalhando. E às vezes eu me pergunto se eu conseguiria fazer o que eles fazem. E olha que eu sou professor de robótica. Não tem um manual, não tem regras prontas. Eles precisam usar a criatividade, improvisar e resolver os problemas. Esses jovens não aprendem passivamente numa sala de aula. Eles precisam buscar o conhecimento para resolver os problemas, entender e melhorar os seus robôs. É possível até mesmo construir esse tipo de robô com apenas 10 dólares e mais um telefone celular. Aquele que o professor jogou pela janela. Esse projeto não precisa ser caro. Esse é o ponto. Qualquer tipo de material pode ser usado. Caixa de papelão, material de sucata, peças de computadores e impressoras antigas. Só tem uma regra. Todo robô precisa ser projetado, construído e programado pela equipe. O ponto aqui é o uso da robótica como uma ferramenta para despertar o interesse e a motivação de alunos desde o destino fundamental para estudar diversas disciplinas de forma multidisciplinar. física, matemática, português, inglês, até matérias de ciências humanas, trabalho em equipe, cooperação. É impressionante ver os resultados. Os idealizadores desses tipos de projetos, hoje, comentam que eles não imaginavam que tais projetos poderiam atingir tal proporção. Em especial, a robótica necessita muito de atividades do tipo mão na massa. Em várias pesquisas acadêmicas já mostraram que quando esse tipo de atividade prática está presente no processo de ensino e aprendizagem, o ensino é mais eficaz, motivador, duradouro. A programação de computadores é um elemento essencial também. É preciso programar esses robôs para que eles tenham autonomia e um certo tipo de inteligência. Aliás, diversos especialistas e autoridades vêm falando da importância de ensinar programação para crianças desde cedo. O próprio fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, fala que daqui a 15 anos a gente vai estar ensinando programação que nem a gente ensina a ler e a escrever e arrependidos por não ter feito isso antes. Já tem-se observado que as crianças que aprendem programação desde cedo desenvolvem uma capacidade incrível de estruturar e resolver problemas. Para desenvolver esse tipo de robô, toda a comunidade é envolvida. Os alunos chamam pais, professores, coordenadores, diretores, tio, avô, avó. Eles precisam de alguém para ajudar a montar o ambiente de teste, que normalmente é de madeira, alguém para ajudar a comprar peças, alguém para reunir a equipe. Não importa se esses alunos um dia vão ser médicos, biólogos, professores ou mesmo engenheiros. O que importa é o amadurecimento intelectual e pessoal que eles desenvolvem nesses projetos de robótica educacional, que podem levar meses ou até anos. O trabalho em equipe é naturalmente promovido quando a gente trabalha com robótica. E daí surgiu o termo competition. Esse termo foi cunhado nas competições de robótica da First Lego League ou FLL e a ideia é competir cooperando. Como crianças participam desses eventos, às vezes eles choram, ficam frustrados, tristes, quando acaba a bateria de um robô, quando a programação não funciona, quando uma peça queima. Mas sempre tem uma outra equipe disposta a ajudar, dar conselhos, emprestar peças. Experiências são trocadas, novas amizades e relacionamentos são desenvolvidos. Quando essas equipes se encontram. Às vezes, além de todas as habilidades que esses alunos aprendem, nós temos observado que os alunos ficam com maior persistência, dedicação, aprendem a trabalhar duro, aprendem a trabalhar de forma mais organizada. E às vezes, inclusive, eles precisam aprender a rezar. Rezar pelo louco. Afinal, ele tem uma missão nobre. Ele está resgatando uma vítima. Os professores vêm relatando que, quando os alunos participam desses projetos, eles ficam mais prestativos na escola, faltam menos às aulas. Por incrível que pareça, vários professores falam que, em grupos onde há projetos de robótica, a violência nas escolas diminui e a autoestima dos alunos aumenta. Simplesmente pelo fator motivacional da robótica. Infelizmente, a educação no Brasil ainda tem muito a melhorar. A gente sabe que em muitas escolas no Brasil, muitos alunos não sonham muito além da conclusão do ensino médio. Um adolescente de 14 anos que participou de um projeto de robótica educacional de família humilde. Às vezes, ele até passava fome por restrições da família dele. E ele era um desses alunos que não tinha nenhuma perspectiva além do ensino médio. Depois de participar do projeto de robótica, ele começou a fazer um curso técnico. Está terminando esse curso e se preparando para ter uma profissão. E sonhando em entrar em uma universidade pública. E uma vez ele me falou. É um sonho construir um robô. Eu nunca pensei que faria isso em toda a minha vida. Queria falar para vocês um pouquinho da Olimpíada Brasileira de Robótica. A OBR. Que eu tenho orgulho de participar da organização há mais de 5 anos. A UFSCar é uma das instituições organizadoras. Juntamente com a Unicamp e várias outras instituições do Brasil. E esse evento completa 10 anos agora em 2016. Atingindo quase 500 mil participantes. O evento é totalmente gratuito. Sem fins lucrativos. E tem a missão de disseminar ciência, tecnologia e robótica. Entre jovens do Brasil todo. Até mesmo crianças a partir de 6 anos de idade. A OBR tem uma modalidade prática. Onde cerca de 10 mil jovens de todo o Brasil. Preparam seus robôs de resgate. Para competir. Em etapas regionais. Estaduais. E uma final nacional. Essa Olimpíada também tem uma modalidade teórica. Em que não tem nenhum requisito. De conhecimento prévio. Ou de material específico. Essas provas teóricas. São elaboradas para cada ano. Do ensino fundamental e médio. Utilizando conteúdo ensinado em sala de aula. Para demonstrar para os alunos. Que aquilo que eles estão aprendendo. Tem utilidade prática. Para resolver problemas do dia a dia. Usando robótica. Quase metade dos municípios brasileiros. Já tem participantes da OBR. Muito se fala por aí. Que ciência, tecnologia, robótica é coisa de menino. Esse negócio de pôr a mão na graxa. Apertar parafuso. No OBR nós temos o orgulho de dizer. Que temos uma divisão bastante equilibrada. Se vocês olharem as barras vermelhas. Elas representam a participação das meninas no OBR por estado. Bastante equilibrada com a participação dos meninos. A própria coordenadora geral do OBR. A professora Esther Colomini. Da Unicamp. Também é uma menina. Óbvio né? A gente acha que com isso podemos sonhar com um futuro com mais engenheiras. Nós fizemos várias pesquisas. Com professores que tem alunos participando do OBR. 72% desses professores afirmaram. Que os alunos que participam de eventos de robótica. Ficam mais cooperativos. Trabalham melhor em equipe. Eles despertam maior interesse e motivação. Além de despertar o interesse por matemática, física e outras ciências exatas. Eles também notaram o desenvolvimento de dedicação, interesse e aumento de assiduidade. A jornalista Denise Casati entrevistou vários participantes do OBR. E é muito gratificante ver que o Vinicius, de 12 anos, não vai passar as férias assistindo televisão. Ele resolveu passar as férias inteiras programando e mexendo no hardware do robô dele. A Denise também entrevistou a Luciana, a mãe do Pedro, de 11 anos. A família deles acordou às 3 horas da manhã do dia mais frio desse ano. Era o dia dos namorados. E eles viajaram para o Pedro participar pela primeira vez de uma competição de robótica. A Luciana aponta que é muito gratificante ver o que aconteceu com o filho dela. Por mérito, ele está passando as etapas. Ele está menos introspectivo, segundo a mãe do Pedro. Ele está se integrando melhor com os colegas. Ela acha que o raciocínio lógico dele deu um salto e que ele está indo muito melhor nas aulas de matemática e física. A OBR é um ambiente mágico. Pequenos cientistas, na hora do lanche, conversando sobre os sensores e sobre a programação dos seus robôs naturalmente. Pais e professores vendo o resultado de anos, meses, anos de dedicação e trabalho duro dos seus filhos. Pais e mães defendendo os seus filhos e os filhos de outros. Pais e mães torcendo, chorando e se emocionando ao ver a criação dos seus filhos funcionando num ambiente estimulável de resgate. Num desses eventos regionais do OBR, um pai coruja, daqueles pais bem coruja mesmo, com uma câmera enorme no pescoço. Ele me procurou e falou que tinha um pedido para fazer. Primeiro, ele disse que a robótica dá uma oportunidade única para os pais e professores acompanharem seus filhos na escola, fora da escola, em todo o desenvolvimento de um trabalho até o dia do evento. Mas ele tinha um pedido para fazer, um pedido muito sério. E ele disse, Rafael, será que no próximo evento vocês não poderiam criar uma nova modalidade? Uma modalidade para pais e professores? A gente também quer brincar. Obrigado. 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 Obrigado.